Música Senhoras e senhores, o nosso muito bom dia. Sejam todos muito bem-vindos à Praça Vidal Ramos Sênior. Fiquem à vontade e sintam-se em casa. Pois daremos início, neste momento, à solenidade de abertura do Recanto do Pinhal Aracipaí, de 2019. Desde já, a Prefeitura Municipal de Lages registra e agradece a participação dos patrocinadores deste grande evento. Universidade do Planalto Catarinense, Uniplac, Caixa, Leia Salão, Transul, Lojas Passarela e Magazine Luiza. Para darmos sequência ao nosso evento, convidamos para o local de destaque as seguintes autoridades. Prefeito Municipal de Lages, Antônio Seron e a Primeira-Dama, Dona Salete Seron. Por favor, e a Primeira-Dama, Dona Salete Seron. Convidamos, neste momento, representante do Governador do Estado de Santa Catarina, Carlos Moisés da Silva, Ronaldo Cordeiro, Superintendente Regional do Beinfra. Por favor, venha até este palco. Convidamos, também, o Sr. Vice-Prefeito do Município de Lages, Juliano Polese e a esposa Aline Bernardi. Convidamos, também, o Sr. Superintendente da Fundação Cultural de Lages e Presidente da Comissão Central Organizadora da 31ª Festa Nacional do Pinhal, Gilberto Roncone e a esposa Michele Roncone. Convidamos, para que venha até este palco, a deputada federal, Carmen Zanotto. Convidamos, deputado estadual, Márcios Machado. Por favor, venham até este palco para participarmos da abertura deste evento. Sr. Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Lages, Voni Schuermann, representado pelo Vereador Luiz Marim. Desde já, nós queremos, também, agradecer a presença dos demais vereadores aqui presentes. Agradecemos a Marildo Farias, a Aida Ofer, Bruno Hartmann, David Moro, Gerson Omar dos Santos, Ivanildo Pereira, Jair Júnior, Jean Pierre, João Maria Chagas, Lucas Neves, Luiz Marim, Maurício Batalha Machado, Osni Freitas, Pedro Figueiredo e Tiago de Oliveira. Agradecemos a presença dos demais vereadores neste local. Convidamos, Sr. Presidente da Associação dos Municípios da Região Serrana, da Mouris, ou o Sr. Representante. Hoje, representado aqui pelo Secretário Executivo, Walter Manfroy. Convidamos, Sr. Presidente da Câmara de Dirigentes Logistas de Lages, parceiro também, Marcos Gentil Tortelli. Por favor, venham até este palco. Sr. Presidente da Associação Comercial Industrial de Lages, Acil, Sadi Montemezo. Convido o Comandante da 2ª Região de Polícia Militar, Tenente-Coronel, Milton Fernando Aires dos Santos, hoje representado pelo Major Fabiano da Silva. Comandante do 6º Batalhão de Polícia Militar, Tenente-Coronel, Alfredo Nogueira dos Santos. Convido o Tenente-Coronel Bombeiro Militar, Ariovaldo da Silva Pacheco, Comandante do 5º Batalhão de Bombeiros Militar, hoje representado pelo Capitão Muniz. Por favor, também suba a este palco. Comandante do Exército, Tenente-Coronel, Cléber Machado Arruda. Convido também a Delegada Regional da Polícia Civil, Luciana Rubbermel. Por favor, venha até este palco. Sr. Bispo de Ocesano de Lages, Dom Guilherme Varlem. Convido também, com prazer, a Dona Adelma Paim, viúva de Aracipaim, idealizadora deste espaço em 1973, e que dá nome ao Recanto do Pinhal. Senhoras e senhores, eu quero chamar neste momento, para que venha até este palco, a realeza da 31ª Festa Nacional do Pinhal, a 2ª Princesa, Vitória Melo, a 1ª Princesa, Vitória Gabriela, e a rainha, Maísa Carolina, com o aplauso de todos vocês. Mais aplausos. Essas meninas estão divulgando muito nossa terra. Por todos os lugares, por todos os recantos, por onde elas circulam no nosso Estado, até fora do nosso Estado. Então, agora, com a realeza aqui na frente, eu quero também chamar o casal mais simpático da festa. Por favor, por favor, o casal mais simpático da festa, mais populares do mundo, pedimos que venham aqui com a gente o casal de galhas, que representa, então, a nossa Festa do Pinhal. Por favor, o casal de galhas também aqui no palco. Eu quero agradecer também a presença dos secretários municipais. Todos tiveram parcela importante para a realização deste evento. Então, obrigado ao Antônio Arruda, ao Jean Pierre, Jean Felipe Silva de Souza, Renatinho Júnior, Agnello Miranda, Júlio Borba, Ayrton Weber Xavier, Aldo da Silva Honório, Odila Valdrich, Mário Ehler de Souza, Marlina Siff, Jurandir Agostini, Nilton Silveira, João Alberto Duarte, Eroni Delfios Rodrigues, também o Samuel Robos, Osvaldo Uncini, Ivana Michelschuk, Pablo Gomes, também Euclides Mecabor. Obrigado, então, pelo trabalho e pela dedicação de todos. Registramos ainda a presença aqui, neste local, de representantes da Uniplac Caixa Transsul Leia, que são os nossos patrocinadores deste evento. Também lojas Passarela e Magazine Luiza. Senhoras e senhores, uma pequena pausa na abertura deste cerimonial para uma grande homenagem. Além da abertura do Recanto do Pião, nesta semana, comemoramos 70 anos de uma das mais belas histórias do esporte de Santa Catarina. No dia 13 de junho de 1949, 12 jovens lajanos fundaram o Esporte Clube Internacional, o nosso Inter de Lages, o nosso querido Leão Baio, campeão estadual de 1965 e um dos times mais tradicionais do futebol catarinense. O Inter sempre honrou, valorizou e divulgou o nome da nossa cidade. Por isso, hoje, neste dia tão bacana de festa para todos os lajanos, nada mais justo que prestarmos uma simples, porém, justa e sincera homenagem a um dos maiores patrimônios dos lajanos, o Inter de Lages. E ao som do hino do clube, convido para que subam aqui ao palco o senhor Armindo Araude, um dos fundadores do Inter, e o ex-jogador Anacleto Olibone, autor dos dois gols do Inter na vitória por 2 a 1 sobre o Metropol de Criciúma, ocasião em que o Inter conquistou o título de campeão catarinense de 1965. E para receber uma homenagem das mãos do prefeito Antônio Seron, que já foi presidente do Inter de Lages, convidamos o senhor Armindo Araude. E aí tem o nosso prefeito, que também já foi presidente do Inter, sabe como é que ser torcedor desse grande clube entrega esta homenagem para o nosso homenageado. Vamos aqui, o que diz esta placa que homenageia o nosso fundador e também o nosso clube, o nosso Colorado Langeano. Prefeitura Municipal de Lages, Armindo Araude, em seu nome, como um dos fundadores do querido e glorioso Inter de Lages, no dia 13 de junho de 1949, queremos agradecer e reverenciar a cada um que contribuiu com estes 70 anos do nosso Leão Baio. Uma história tão rica como esta jamais poderá ser esquecida. Por isso, receba esta simples, mas justa homenagem, sincera e merecida homenagem de todo o povo Langeano. Lages, 8 de junho de 2019. Abertura oficial do Recanto do Pião, 31ª Festa Nacional do Pião. Antônio Seron, prefeito de Lages. Juliano Polesi, vice-prefeito de Lages. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Anacleto. Obrigado, Armindo Araude. Senhoras e senhores, e ainda no âmbito esportivo, este mês de junho será especial para Lages, por outro motivo. Neste exato momento, as nossas leoas da Serra, atuais campeãs da América, estão lá na Espanha, onde daqui a pouquinho, a partir das 13 horas, estarão disputando a primeira partida do Mundial de Futebol Feminino contra o Atlético de Madrid, atual campeão da Europa. A partida terá transmissão ao vivo a partir de uma da tarde na página da Prefeitura de Lages no Facebook. Quem quiser, então, conferir, é só ligar. E no próximo dia 23, dia 23, último domingo da Festa Nacional do Pião, às 10h30 da manhã, aqui em Lages, vamos lotar, convido a todos, para lotarmos o ginásio Jones Minoso para o jogo decisivo em busca do título melhor ou do melhor time de futebol feminino do planeta. Por favor, vamos todos lotar o Jones Minoso lá no dia 23. Senhoras e senhores, hoje é um dia especial para a comunidade de Lages. Este nosso encontro anual, que hoje se repete, para a nossa alegria por estarmos começando uma nova etapa do nosso maior evento, a Festa do Pião. Faz renascer em nós o espírito festivo, o congraçamento, o reencontro de amigos neste recanto do Pião, Aracipaí. Este ano, aqui na Praça Vidal Ramos Sénior, local de tantas histórias, que empresta toda a sua extensão para receber turistas e lagianos, enquanto a Praça João Costa passa por revitalização. A partir desta data, aqui vamos assistir a dezenas de shows musicais dos nossos artistas, que vêm tocar, cantar e nos alegrar neste recanto. Sete entidades beneficentes estão instaladas para nos servir a comida, bebidas típicas serranas, obtendo desta forma recursos financeiros para a concretização de obras assistenciais que realizam. Com esta estrutura moderna, o palco maior e em nova localização, em uma arena de shows coberta, o recanto é a extensão da Festa do Pião, mais aproximado da comunidade, oferecendo lazer com nossos costumes, em ambiente que demanda o trabalho extra da Prefeitura, Fundação Cultural de Lages e todas as nossas secretarias. A todos recebemos na certeza de dias seguintes alegres, festivos e de fraterna convivência. Sejam todos muito bem-vindos, convidem seus familiares, vizinhos e amigos para festejarmos e sermos felizes juntos. Senhoras e senhores, passaremos neste momento aos breves pronunciamentos das nossas autoridades. Convidamos para a sua mensagem o superintendente da Fundação Cultural de Lages e presidente da Comissão Central Organizadora da 31ª Festa Nacional do Pião, Gilberto Roncone. Muito bom dia a todos. Quero saudar o excelentíssimo senhor prefeito Antônio Seron, sua esposa Salete, saudar o vice-prefeito Juliano Polese, sua esposa Aline, em seus nomes, os demais amigos, servidores da Prefeitura Municipal de Lages, secretários e todos aqueles que de uma maneira ou de outra contribuíram para o sucesso que é este recanto do pinhão. Saudar aqui deputada federal Carmin Zanotto, deputado estadual Márcio Machado, meu amigo Ronaldo Coutinho, neste ato representando o governador Carlos Moisés, opa, desculpe, Ronaldo Coutinho, o homem do tempo que nós pedimos para que ele mantivesse o tempo bom assim para nós. Meu amigo presidente da CDL, Marcos Tortelli, senhor Luiz Marim, representando a Câmara de Vereadores, meu amigo Walter Manfroy, Coronel Alfredo, Major Fabiano, enfim, a delegada Luciana Rodermel e o nosso bispo Guilherme Iverling. Saudar de maneira especial a toda a imprensa aqui presente, as nossas entidades beneficentes que estão aqui, nosso artesanato, nossa associação lagiana de escritores, e de uma maneira especial saudar a minha família, na pessoa da minha esposa, minha filha que estão aqui, minha mãe, irmã, sobrinha e as meninas, Rainha, Maísa, princesas, Victoria e Vitória que tão bem estão representando a nossa cidade. Bom, prefeito, é muito bonito ver a nossa cidade bonita, repleta de alegria, com espírito festivo, como diz o nosso hino, nesse dia de festa, onde essa festa representa todos nós lagianos. é bonito ver as ruas onde as lojas, Marquinho, se preparam para receber o turista e tem um retorno econômico muito bom. É bonito de ver os voluntários dessas entidades beneficentes dando o carinho e o amor em prol de uma causa maior, que é o bem ao próximo. O nosso artesanato, onde nós conseguimos levar aqui um pouco da nossa cultura, do nosso artesanato regional, né, Rita, que nós estamos colocando aqui também. Enfim, como é bonito ver a cidade e o que representa a festa nacional do Pinhão para a cidade. Mas, infelizmente, ainda tem pessoas que não gostam disso. Tem pessoas, né, vereador Luiz Marim, que procuram denegrir a imagem da nossa festa, procuram deixar lá para baixo, espalhando inverdades e acusações nas redes sociais e em outras em outras plagas por aí, buscando só um sensacionalismo barato. Então, cabe a nós, do poder público, nós, Prefeitura, Câmara de Vereadores, os órgãos estaduais, cabe às entidades civis organizadas, como está aqui a CDL e a CIL, cabe a nós elevarmos a estima da população lagiana, mostrando que nós somos bois de botas e não nos abatemos por qualquer crítica. Porque a lajes que nós queremos passa por aquele vídeo que a gente viu. Nós queremos uma lajes melhor de autoestima, de uma agenda positiva. É isso que nós queremos. E a festa nacional do pinhão é sim bom para o lagiano. Viva lajes! Viva a festa do pinhão! Convidamos para que faça uso da palavra o deputado estadual, representante da Serra, Márcio Machado. Bom dia a todos e a todas. Primeiramente, é uma honra estar aqui nesse dia tão importante para o nosso povo, para a nossa terra, para a economia da nossa região. Cumprimento o prefeito Seron, cumprimento também a deputada Carmes Anoto, vereador Luiz Marim, em vossos nomes, a todas as autoridades aqui já citadas pelo protocolo e as não citadas também. Cumprimento de forma muito especial a realeza e me permita fazer um parênteses. Nessa semana nós tivemos a visita delas lá na Assembleia Legislativa. Fizeram uma festa, uma festa bonita como é a festa do pinhão. Foram lá divulgar o nosso evento com maestria, com propriedade na fala, dizendo das nossas potencialidades, da nossa cidade, do nosso povo. E isso nos orgulha muito, juntamente com o Paulinho, com o Colombo, fizeram realmente algo que estremeceu a Assembleia Legislativa. E quem quiser ver a postura e a fala delas, vá lá no Instagram da Alesc, que vocês vão ver que está agora sendo divulgado lá e também no meu pessoal. Então eu fico muito feliz dessa escolha, eu fico muito feliz de estar aqui, hoje, a primeira abertura de uma festa como deputado estadual da Serra Catarinense, são 40 deputados, é um contra 39, mas lá tem um leão baio rugindo para o nosso povo, para trazer recurso, para trazer desenvolvimento, para essa terra que eu tanto amo. Um grande abraço, sucesso e viva o povo! Senhoras e senhores, convido para sua mensagem a deputada federal representante de Santa Catarina no Congresso Nacional, Carmen Zanotto. Prefeito do município de Lages, prefeito Antônio Seron, saudando a dona Salete, nossa primeira dama, eu quero saudar toda a equipe do município, todos os secretários, colaboradores, e o Giba, que é o coordenador geral desta festa. Quero saudar nossa rainha, nossas realezas, quero saudar em nome do Dom Guilherme todas as autoridades civis e militares que estão aqui conosco, quero saudar o Márcio Machado que nos representa na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, que orgulha a nossa cidade e a nossa região, em nome do Marquinhos Tortelli, saudar todos os empresários, todos aqueles que geram emprego e renda na nossa cidade. Em nome do nobre Luiz Marim, nosso vereador, quero saudar todos os vereadores do município, que todas e todos se sintam cumprimentados, dizer que talvez fosse uma preocupação de todos o novo espaço do Recanto do Pinhão, e eu tenho certeza, dona Delma, que, mais uma vez, o nosso Recanto do Pinhão está lindo, a nossa festa do Pinhão, seu prefeito, e o Recanto do Pinhão orgulha cada homem e mulher que ama a nossa terra, cada homem e mulher que prestou atenção no vídeo, cada homem e mulher que, mesmo trabalhando fora, quando volta para cá, tem orgulho das suas raízes, tem orgulho da sua terra, merece ser chamado de Lajano. Portanto, parabéns a todos os homens e mulheres que amam a nossa terra, que defendem a nossa terra e que tenham orgulho da nossa terra. E viva, mais uma vez, o nosso Recanto do Pinhão e a nossa festa do Pinhão. Muito obrigada. Peço também para que traga sua mensagem representando o Legislativo da nossa terra, representando o vereador Vone, presidente, vereador Luiz Marim, por favor. Obrigada. 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 Eu saúdo a todas as autoridades já nominadas para ser mais rápidos. Eu quero dar o meu bom dia a este povo abençoado por Deus que aí está e lembrar, Bia, que eu sou daquele tempo em que se iniciou a primeira festa do Pinhão, que são 33, de hoje é 31, porque duas ficaram no esquecimento. E eu estava em São Paulo vindo com o Vilarino Wolf quando o doutor Paulo pediu para ele divulgar a primeira festa nacional do Pinhão. E isso me orgulha muito. Mas o que eu mais fiquei feliz hoje, porque eu vim até com um semblante um pouco triste. E aqui, representando o presidente Vone, que não pode estar presente por compromissos assumidos, ele pediu para dizer que o Legislativo Lajiano, que a Câmara de Vereadores está forte e firme junto com a festa do Pinhão. E eu disse que cheguei meio triste, porque tem meia dúzia que torce contra, que não é o nosso caso. Mas quando eu vi esse semblante alegre dos senhores e das senhoras, com as princesas e rainhas aqui, que representam a nossa cidade da melhor forma, eu me transformei, porque eu senti a vontade, o ânimo deste povo abençoado por Deus. Então, vamos continuar forte e firmes por uma Lajis cada vez melhor e uma festa do Pinhão, que é nossa, é do Lajiano e é do Brasil, cada dia melhor e mais firme. Deus que abençoe a todos vocês, povo abençoado. Obrigado. Senhoras e senhores, representando o governo do estado de Santa Catarina, para sua mensagem, Ronaldo Cordeiro. Não é Coutinho. Bom dia a todos. Bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui representando o governo do estado. da pessoa do nosso governador Carlos Moisés e da nossa vice-governadora Daniela Heinert, que a qual manda um abraço muito carinhoso e fraternal a todos, Lajanas e região. É uma satisfação ter uma realeza muito simpática e alegre aqui na frente que nos representa nesse momento. Saudar hoje o nosso prefeito Antônio Seron, que proporcionou essa organização desse grande evento. Em nome dele, saudar a todos as representatividades aqui, legislativas, associações comerciais e industriais, pessoas envolvidas nesse evento e que com certeza somam para o crescimento do nosso município e região. Estamos aqui junto ao Deinfra também, em participação em toda a região do Planalto, à disposição para que tudo ocorra na mais perfeita forma de ser e com qualidade ao povo serrano. Então, mando um grande abraço a todos e agradeço a oportunidade. Boas festas para todos nós. Senhoras e senhores, com a palavra o senhor vice-prefeito Juliano Polese. Bom dia a todas e a todos. Quero em nome do nosso prefeito Antônio Seron cumprimentar a cada um e a cada uma que nos prestigiam neste dia importante, dia que nós iniciamos o período mais feliz da nossa cidade de Lages, onde somos representados pela nossa realeza e muito bem representados por essas três meninas que têm rodado o estado de Santa Catarina e como o vereador citou e aqui corroborado pelo deputado Márcio, estiveram nessa última semana na Assembleia levando e elevando o nome de Lages, dizer e pedir a cada uma das senhoras e dos senhores que façamos o que temos de melhor em nosso povo que é acolher bem aqueles que nos visitam nesse período que é receber bem a todos e todas que vierem ao nosso município não só para a festa mas assim como todo aquele que viaja vem conhecer a gastronomia vem conhecer o comércio Marquinho e vem junto com a gente vibrar nesses 22 dias que nós estaremos entre recanto e parque de exposições conta dinheiro comemorando a 31ª edição desta que é a maior festa do sul do Brasil quero pedir a todos os irmãos lagianos que façamos de cada canto da nossa cidade um recanto do pinhão um recanto da tradição e que possamos vibrar durante esses 22 dias pela nosso povo pela nossa gente pelo nosso pinhão pela nossa cultura e pela nossa tradição vamos todos comemorar 22 dias de festa juntos em prol da nossa comunidade muito obrigado pela presença de cada uma e de cada um e estaremos lá no parque assim como aqui no recanto do pinhão obrigado e bom dia a todos senhoras e senhores convidamos para fazer o seu pronunciamento prefeito de Lages Antônio Seron bom dia a todas e a todos com muito orgulho com muita alegria que a gente inicia hoje aqui com a abertura do recanto do pinhão a 31ª edição da nossa gloriosa festa do pinhão e como o protocolo exige que eu cumprimente a todos quero de maneira muito respeitosa saudar o presidente do CDL o Marquinhos a nossa estimada Adelma Paim e em seu nome voltar no tempo e a nossa homenagem respeitosa Aracipaim que foi o idealizador número um da festa do pinhão comentar o vereador Márcio o deputado Márcio o único deputado lajeando na assembleia a nossa única representante em Brasília muito obrigado pela acolhida nesta semana estivemos lá peregrinando pelos ministérios deputada Carmen cumprimentar a Salete cumprimentar e mandar um abraço ao governador que já confirmou que no próximo domingo estará aqui em Lages Ronaldo Cordeiro muito obrigado pela presença meu vice Juliano Aline Amichelio Rinconi Luiz Maria representando todos os vereadores esqueceção do Vone que justificou a ausência os demais 15 vereadores e vereadores daqui muito obrigado pela presença Walter representando aqui os prefeitos da Amores a Luciana nosso delegado de polícia o Fabiano o Coronel Alfredo e de maneira muito respeitosa que daqui a pouco vai trazer a nossa bênção para que a festa também tenha como sempre em todo lugar a presença de Deus nosso estimado bispo Dom Guilherme a rainha as princesas enfim hoje é um dia de alegria e a pouco nós citamos aqui a história do internacional a história da festa do pinhão mas se nós olharmos nas páginas hoje na internet para olhar a história de Lages nós temos 252 anos de uma história maravilhosa feita por um povo honrado trabalhador que escreve em Santa Catarina com certeza uma das páginas mais bonitas dos municípios do nosso estado e isso se deve ao povo de Lages nós temos mil maneiras de enaltecer os valores as qualidades a natureza mas foi certamente com a benção de Deus mas pela mão do homem e da mulher serrana e lajana que nós temos esta história que dignifica e orgulha a cada um de nós eu a pouco ouvi de duas pessoas que como eu nasceu antes de 1950 o ex-deputado Ivan e o fundador do Internacional o Armindo me disse o seguinte e a deputada Carmen depois também prefeito será que não dá para deixar sempre a festa do pinhão aqui o lugar de fato ficou aconchegante e aqui eu queria cumprimentar todos os servidores a partir do secretário mas o mais humilde e nós viemos aqui diversas vezes para acompanhar fizeram um verdadeiro milagre a praça ela é linda mas é evidente que precisava dar um preparo para esta festa uma repaginada uma roupagem nova cumprimentar a equipe que melhorou ainda mais este local mas como disse primeiro Lages tem tanta coisa bela bonita que nos orgulha que aqui é mais um destes locais então eu queria neste momento aqui em que transmito todo o meu otimismo que eu transmito aqui a mensagem a todo o Lageno como disse o Juliano que em cada canto da cidade em cada lar em cada família em cada entidade em cada restaurante comércio enfim em cada local a gente faça uma extensão da festa do pião e que o maior bem que o Lageno tem esteja presente que é o ato de bem receber da fidelguia da maneira fraterna que o Lageno sempre recebeu faça deste atributo mais uma vez na trigésima edição trigésima primeira edição da festa do pião a maior e a mais bela de todas para a glória de Deus e orgulho de todos os Lagenos feliz festa do pião abraço a todos senhoras e senhores neste momento eu quero convidar para que venha até este microfone o bispo Diocesano de Lages Dom Guilherme Vela para que sua mensagem benção abençoando todas as pessoas que durante os dias da festa os dias do recanto sejam abençoados e possam trabalhar tranquilos sossegados por favor Dom Guilherme bom dia a todos e a todas que estão já presentes no recanto do pinhão saúdo todas as autoridades presentes já nominadas na pessoa do nosso prefeito municipal e todo o povo lagiano e quem participa aqui do recanto ou depois também lá no parque quanto a dinheiro na pessoa da nossa rainha e das princesas que todos nós possamos neste momento pedir que Deus mais uma vez abençoe esse evento da festa do povo de Lages em torno do símbolo maior que nós temos logicamente além da gralha que é plantadora do pinhão também o nosso pinhão quando Deus criou a terra eu penso que com certeza ele quis incluir no paraíso terrestre Lages e a serra catarinense com as suas belezas as suas riquezas e todas as entidades beneficientes caritativas que estão aqui tudo trabalho voluntário durante esses dias todos de festa estarão para servir o povo e com essa contribuição de cada um levar mais conforto para as pessoas mais necessitadas que tudo isso seja fonte de bênção de graça e de proteção por isso eu convido a todos para juntos rezarmos a oração que Jesus Cristo nos ensinou o Filho amado do Pai nos ensinou para que o Pai do Céu possa estender sua mão poderosa sobre todos nós a Virgem Maria Mãe de Jesus Cristo que aqui nós invocamos como Nossa Senhora dos Prazeres com seu manto sagrado possa proteger a todos e a todas e assim rezamos de mãos erguidas a Deus Nosso Senhor invocando a bênção Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal e a bênção de Deus todo poderoso do Pai do Filho do Espírito Santo desça sobre cada um sobre cada uma sobre todos quando vierem participar e trabalharem nessa festa do pinhão bom dia a todos e boa festa muito obrigado senhor bispo senhoras e senhores e para declarar oficialmente aberto o recanto do pinhão convidamos para que se posicionem aqui Vitória Belo primeira princesa Vitória Gabriela e também a rainha Maísa Carolina por favor a realeza que apresenta os vestidos oficiais confeccionados pela estilista Berenice Lopes os vestidos ressaltam símbolos da nossa identidade cultural através da cultura do grupo escolar Vidal Ramos arquitetura do grupo escolar Vidal Ramos Júnior também representando o vestido da princesa Vitória Belo as obras do artista plástico Mali Verme Filho no vestido da princesa Vitória é uma das nossas lendas mais famosas a serpente do tanque vestido da rainha é que representa então a serpente do tanque e no vestido da rainha Maísa Carolina por favor então para falar e para fazer a abertura oficial deste evento nós vamos pedir então para que a realeza possa então demonstrar aqui a sua satisfação também em poder estar neste local por favor princesa Vitória Belo bom dia a todos que estão aqui nesta manhã prestigiando a abertura do nosso recanto do Pinhão bom dia aos nossos amigos da prefeitura de Lages e a todas as autoridades aqui presentes bom durante todo o nosso período de divulgação da festa nacional do Pinhão coube a mim falar exatamente sobre o recanto do Pinhão e quero aproveitar este momento para agradecer a dona Adelma Paim que está aqui ao nosso lado bom lá na década de 70 o idealizador da festa do Pinhão reunia pela primeira vez os lagianos na praça João Costa que atualmente está em revitalização e enquanto o local de origem não ficar pronto a praça Vidal Ramon Sêner recebe aqui a partir de hoje o recanto do Pinhão e temos a certeza de que como o senhor Aracipain imaginou nós faremos uma festa linda uma festa de todos nós lagianos obrigada e agora nós teremos então a fala da princesa Victoria Gabriela olá um bom dia a todos gostaria de cumprimentar todas as autoridades aqui em nome do prefeito Antônio Seron e em especial a minha família que está aqui eu amo cada um de vocês bem essa praça já foi há mais de 200 anos atrás cenário de grandes histórias aqui já houveram muitas negociações muitas conversas passagem de nossos antecestrais por isso é importante a gente estar aqui comemorar alegremente falando em comemoração na semana que vem no dia 12 é o aniversário do nosso fundador Antônio Correia Pinto de Macedo ele que nasceu lá em 1719 estará completando então 300 anos isso é uma alegria muito grande quero deixar aqui então a minha saudação a todos e um bom evento obrigada e agora então teremos a fala e a declaração de aberto o recanto da nossa rainha Maísa Carolina bom dia a todos queria dar um bom dia em especial ao meu prefeito Antônio Seron a todos da Fundação Cultural de Lages e principalmente a todos os colaboradores que trabalharam incansavelmente durante todas as seis semanas para que nós pudéssemos estar aqui hoje o recanto do pinhão é nosso é um lugar onde mantivemos as nossas tradições e as nossas raízes que desde 1973 cultivamos e valorizamos os nossos costumes lugar este de muita compaixão e generosidade representado pelas nossas entidades beneficentes que trabalham em prol da solidariedade bom também gostaria aqui de já deixar o meu convite para a nossa grandiosa festa nacional do pinhão que começa na próxima sexta-feira dia 14 e que esse ano traz muitas novidades queria citar entre elas os dias de entrada franca que foi uma sugestão do nosso prefeito em fazer em retornar este ano em especial o último domingo da festa nacional do pinhão que faremos a maior paçoca de pinhão do mundo aonde será disponibilizada gratuitamente para toda a população em especial aos nossos alunos da rede de ensino público também para quem gosta do tradicionalismo queria convidar estender o meu convite para issapecadas da canção nativa issapecadas da serra catarinense que acontece em todo o período da festa nacional do pinhão nos dias 16 17 e 18 de junho para finalizar gostaria de falar que Deus abençoe a todos nós que ele proteja os nossos turistas proteja os nossos trabalhadores e que possamos fazer uma linda festa então declaro aberto o recanto do pinhão 2019 obrigada a festa da tradição nesta festa tem treveiro tem paçoca de pinhão chimarrão bem cevado e fandangos de galpão tá ele a et e o e o e e em e Tchau.